Há assim tão tempo Para além do meu Mais que uma voz em qualquer lugar Que menos tu e eu Está na hora De esquecermos o mundo Fechar a porta a tu Ser tu e tu sou meu Quero estar sós contigo Amar-te por inteiro Quero ter-te sós comigo E pôr o amor primeiro Quero estar sós contigo Amar-te por inteiro Quero ter-te sós comigo E pôr o amor primeiro E o resto de paz E tudo de paz E o mundo de paz E tudo de paz Somente nós dois Há sempre há alguém Antes de nós Há sempre outras coisas que a vida tem E é raro estarmos sós Mais que um olhar Mais que um olhar Além do meu Mais que uma voz em qualquer lugar E menos tu e eu Estar-me logo De esquecermos o mundo Fechar a porta a tu Ser tu e eu Ser tu e tu sou meu Quero estar sós contigo Amar-te por inteiro Quero ter-te sós contigo Quero ter-te sós comigo E pôr o amor primeiro E o resto de paz E tudo de paz E o mundo de paz E tudo de paz Sonho entre nós Sonho entre nós dois Quero estar sós contigo Amar-te por inteiro Quero ter-te sós comigo E pôr o amor primeiro Quero estar sós contigo Amar-te por inteiro Quero ter-te sós comigo E pôr o amor primeiro E o resto de paz Quero ter-te sós E tudo de paz E o mundo de paz Quero ter-te sós E tudo de paz Somente nós Quero estar Quero estar Quero estar Quero estar Quero estar Quero estar Quero estar